Fala pessoal, beleza? Hoje vou mostrar aqui para vocês um Opala, aqui ó, aqui ele tem duas portas desse Opala aqui, ele é 85, o que a gente trouxe aqui ó, para adaptarmos aqui os dois bancos dianteiro aqui da Captiva, vou mostrar para vocês aqui como que a gente fez aqui para adaptar. A gente conseguiu usar dois furos originais aqui ó, vou mostrar para vocês aqui, esse aqui é o banco da Captiva, tem até airbag, mas não vai ser ligado o airbag não. Olha aqui ó, esses dois parafusos aqui, a gente fez uma chapa aqui para usar a furação original desse Opala aqui, então a gente colocou a chapa, olha lá, soldou a chapa no trilho do banco e colocou o parafuso na porca original do carro aqui. Já aqui a parte da frente, nessa parte da frente aqui, a gente colocou uma chapa aqui para o lado aqui, outra chapa ali para o lado também e fizemos aqui um furo no assoalho para poder pôr uma porca lá por baixo. A gente teve que tirar aqui uma parte que tinha um degrau aqui embaixo do trilho do banco da Captiva, a gente cortou com a leixadeira e deixou o trilho reto. Dá para ver né, que o trilho ficou reto. A gente tirou aquela parte que deixava, tinha um calço assim na frente e um calço atrás. Aqui o banco da Captiva original, ele encaixa na parte da frente e parafuso na parte de trás. A gente cortou aquela parte lá e deixou o trilho reto. Colocamos essa chapa de adaptação ali e conseguimos usar os dois furos de trás original e nos dois da frente aqui colocamos o parafuso passante com a porca por baixo. Já o banco de trás aqui, a gente revestiu ele em couro legítimo, preto, com as costuras em preto. Remodelamos aqui o centro do banco para ficar nesse padrão aqui, com duas costuras no centro. Uma costurinha contornada em volta e a gente fez o banco de trás em couro, o mesmo padrão do couro dos bancos da Captiva, que a gente colocou aqui. Ficou top, tudo funcionando aqui. Aqui continua falando, regulando a altura, sobe bastante, desce bastante também. Ficou top, ficou bem confortável mesmo. Esse banco da Captiva aqui é muito velho. Ficou bom a posição aqui. Vou baixar mais aqui. Ficou boa a posição aqui de dirigir aqui. Muito boa mesmo. Estica tudinho aqui. Ficou top, sensacional mesmo. O banco do passageiro ficou top também. Banco traseiro, fizemos de couro. Agora estamos fazendo aqui o revestimento em couro legítimo. dos dois forros de porta da frente e os dois forros laterais aqui traseiros. Essa parte aqui a gente também vai revestir em couro legítimo preto. Ficou top aqui. Então pessoal, se você quer ver mais vídeos assim de adaptação de banco, de tapeçaria automotiva em geral, se inscreve lá no nosso canal, compartilha com os amigos, ativa o sininho lá para você receber notificação se esse é um conteúdo que você gosta de ver. De parte de tapeçaria automotiva, adaptação dos bancos, como desmontar, como montar um banco, um volante. Beleza? É isso aí pessoal. Mão alto couro, seu carro em boas mãos. Até mais.